Do minha alma a Deus suplica e não recebes, confiando fica em suas promessas que são muito ricas e infalíveis pra te valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comove perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos, Deus mal e salva, e te abençoa, dois altos céus. Porque te abates, ó minha alma, e te comove perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Terás em breve as dores vindas, no dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verá. Porque te abates, ó minha alma, e te comove perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Amém.